O sábado foi de luta olímpica aqui na capital, jovens atletas se enfrentaram em mais uma edição do campeonato amazonense da modalidade. O talento e a força de quem com muita técnica sabe vencer uma luta. No palco do wrestling a inteligência do atleta é crucial, é preciso pensar rápido. Tem o barulho da torcida, o apoio do técnico e a oportunidade de finalizar. Imagina isso tudo junto, não é fácil. Não foi fácil, mas é difícil, mais ou menos. Ela tem força também, né? As mulheres brilharam no campeonato amazonense da modalidade realizado na Vila Olímpica de Manaus. Uma oportunidade para divulgar mais o esporte e revelar novos talentos. Fizemos uma competição bem padrão para que a gente possa estar analisando esses atletas direitinho, porque recentemente agora a gente já vai ter competição fora do estado pelos jogos escolares, então a gente quer manter esses atletas em competição para chegar lá e representar bem o nosso estado. E é bem assim, enquanto a filha luta o pai torce, mas esse não é só pai não. É pai torcedor? Tudo, tudo. Patrocinador, é tudo. Tem mais uma torcida a mais? Meu pai? Agradeço muito. E quando é a mãe que está na torcida, aí é tenso. Eu fico muito aflita, porque é um esporte que sempre admirei e nunca imaginei que minha filha fosse um dia também se apaixonar por essa luta. Completamente apaixonada? Completamente apaixonada. É uma coisa que eu gosto de fazer, de lutar. O campeonato amazonense de wrestling reúne atletas de quatro categorias. A modalidade esportiva é uma das que mais crescem no mundo das lutas e se depender desse empenho, vai longe. E hoje pela manhã teve a segunda etapa do campeonato Cidade de Manaus de Basquete de Rua. Uma modalidade que só tem crescido por aqui. Hoje participaram das competições mais de 300 atletas divididos em 100 trincas. Trincas? É isso mesmo. Diferente do basquete convencional e que são cinco jogadores para cada lado, aqui eles utilizam a meia-quadra com três atletas para cada time. O que deixa a partida ainda mais acirrada. Vitório é ala e joga na seleção amazonense. E ele reconhece. Aqui o contato corpo a corpo é constante. É mais pegado o jogo, mais batido, só que cansa menos também. João é armador. Ele encara os jogos como uma preparação para chegar à seleção amazonense. Aqui tu ganha experiência para jogar com jogadores. Tu joga de jeito diferente, tu pode aprimorar para jogar nos campeonatos amazonenses, fora. É o melhor porque tu ganha experiência de uma outra forma. E hoje teve campeão. O Seave jogou contra o Berg e levou o título na categoria adulto. O objetivo é fomentar cada vez mais a modalidade de basquete na cidade de Manaus. Fazer o intercâmbio entre os atletas de alto nível, atletas de seleção e atletas novos, novos atletas que estão surgindo. E quem sabe detectar algum talento dentro dessa competição. A próxima etapa do campeonato de basquete de rua vai ser em dezembro. Nos últimos anos, o número de ocorrências com artefatos explosivos em Manaus aumentou. A desativação de uma bomba é um dos trabalhos mais perigosos do mundo. E aqui em Manaus, quem atua nesses casos é um grupamento especializado da Polícia Militar. Quem já ficou dentro de uma área onde havia um artefato explosivo não esquece o susto. Eu fiquei preocupada, ninguém não podia sair de casa. Até fui para a escola, os meninos foram para a escola. O medo fica, né? Fica porque várias crianças estudam aqui, a gente mora aqui perto de mim também. Mas o grupamento de manuseio de artefatos explosivos ainda enfrenta dificuldades na hora de isolar uma área suspeita. No mês passado, um explosivo foi encontrado dentro desta escola na Zona Leste. Os moradores resistiram em sair das casas, o que dificultou o trabalho dos policiais. Nós enfatizamos aqui que quando a Polícia Militar, através do grupamento Marshall ou de qualquer de suas unidades, solicita que um local seja desocupado, que as pessoas não transitem, interrompe algum tipo de fluxo de pessoas ou de veículos, certamente é para salvaguardar vidas. Então a gente conta com o apoio da sociedade para que esse processo se dê da maneira mais satisfatória possível. E esse tipo de ocorrência tem crescido nos dois últimos anos aqui na capital. Em 2014, foram 11. Só nos sete primeiros meses de 2015, houve pelo menos oito ocorrências com suspeita de artefatos explosivos. O nosso emprego normalmente se dá em três tipos de ocorrência. Ocorrência de ameaça de bomba, de objeto suspeito localizado e ocorrência de pós-explosão. Quando nos deparamos com ocorrência de objeto suspeito localizado, é que empregamos esse tipo de equipamento. Primeiro, é feita uma varredura e o robô e o braço robótico são fundamentais. Por meio de uma câmera e um sistema de raio-x, é possível identificar tudo o que tem ao redor e dimensionar a área de impacto. O Grupo Marte tem 22 policiais preparados para atuar em uma ocorrência com explosivos. Quem faz a desativação do artefato precisa utilizar uma roupa especial como essa que eu vou vestir agora. A roupa é revestida com cerâmica e fibra balística. Além de quente, é bem pesada, cerca de 40 quilos. Por isso, quem utiliza precisa ter treinamento. Todas as denúncias ou ameaças envolvendo explosivos devem ser encaradas como verdadeiras, mesmo que no fim sejam apenas um trote. Como o que aconteceu no dia 15 de junho em duas unidades da Universidade Estadual do Amazonas. Por isso, no caso de qualquer suspeita de uma bomba, acione a polícia. E o mais importante, nunca tente remover o objeto suspeito. E assim a gente encerra mais esta edição do Jornal em Tempo para a internet. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho